Dou a lenteira... A vida é puta, mas segura essas broncas E a cena é fazer dinheiro, tipo o bonde das tronda Mas não, se liga não, parceiro, que é só citação Pois o rap já faz dinheiro sem entrar os play songs É sim, eu sou baiano e quero um do rei, estilo Jason Eu vivo tipo Las Vegas, eu adoro os Negron Eu não sou corno, minhas mulher não é bombom Meu irmão puta quer chocolate branco e tem que enquadrar É sim, Salvador Guetta é bank e tem que enquadrar Na coleta das garopas, vai nas praias nadar Com o classe vai no estúdio, cocaína, vinho branco O B380, prossiga TN, confirmado, confirmado TN, eu sou uma cerveja, deixa, deixa eu fazer dinheiro Demandou, eu sou uma cerveja, vamos lá Hello,是我 동 kidades, irmã todascar TN, eu sou um uh 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 Tedes� essere, além, eu sou um ah O que é isso? 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 Fogo, minha cidade é fogo, se banco aperta o jogo Solta o morto, do calabouço, combustão Nasce o sol e queima a pele, destruição, ozônio Camada via satélite na sua quebrada Fogo, bang, bang, fogo, pobre Pobre é fogo, cai ancião, jovem novo Se não mata, deixa louco, não queima ideia à toa Porque falando é misturir com a lamina boa Isqueiro taca fogo e pode ser assassinado Gosto é tipo de madeira, nevoeiro, pique um trago Uma salabareza máxima, temperatura Fogo, ar de vermelho, causando a queimadura Então faia na filantra, se inveja do canalha Fogo, na fome, na farra, no olho gordo Fogo, na fome, na farra, no olho gordo Fogo, mando vinte, internet, pedofilia Fogo, na tortura, do cérebro, exilado Fogo, no karma, vagão, religioso Fogo, na crates, na tranca e no muralha Fogo, no pesadelo e qualquer tipo de falha Certo, o bico sujo, tá sujo, se iludiu Com certeza, caldeirão, sem fundo, mas disse beleza Algum pôs fogo na madeira Foi que bobeira nem sempre é São João Mas quase sempre tem fogo É, mas é bem, né? A mancha de vida aí A mancha não é humilde 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 Ai, fô! A mancha não é humilde